Eu preciso estudar Minha professora é muito chata A minha também? Pra que estudar? Eu tenho duas aulas de português Fazer o que? Vale nota É, vale nota Tem que tirar 100, se não reprova Eu sabe o quanto eu tirei na prova? Fazer o que? Tô por rio Ai! Ai! Tá Disco O dia é outra